O último painel da gente, a pergunta é, é meio de convergência de tudo que a gente viu durante a manhã, que é o que a cidade está fazendo então, o que ela planeja fazer para de fato mudar São Paulo até 2020 e para isso eu vou convidar aqui com o painelista o Daniel Debonis, da Secretaria de Educação, a Aline Cardoso, da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, o Irineu Gneco, da Secretaria de Mobilidade e Transportes e como moderador, o Fábio Pagani, da Prodan. Por favor, pessoal. Bom dia a todos, último painel. A gente agora tem um desafio grande aqui, de responder ao que foi levantado. Agora sim, nós não só estamos no sapato, como estamos na administração. O grande desafio que a gente tem, aproveitando aí o seu gancho, tem uma norma aí de direito que diz que no direito privado, se não tiver nenhuma lei dizendo que não pode, você pode fazer. No direito público, se não tiver nenhuma lei dizendo que pode, você não pode fazer. E esse é um dos motivos pelo qual os administradores públicos têm muito medo. Tem um decreto? Tem uma lei? Tem alguma coisa que diga que eu posso fazer? e então eu não vou fazer. E aproveitando as frases, tem uma frase que o pessoal atribui ao Einstein, dizendo, tentei 99 vezes e errei, mas na centésima eu consegui. Na verdade, a frase do Einstein não é essa. Eu uso isso para incentivar. A frase correta do Einstein é, que está na biografia dele, penso 99 vezes e nada descubro. Paro de pensar, me recolho em profundo silêncio e eis que a verdade me é revelada. Essa é a frase do Einstein, que só piora para a gente na gestão pública. Se a gente não pode tentar, a gente não pode mergulhar em profundo silêncio. Alguém falou aqui que a gestão pública comunica mal. E a todo momento a gente é questionado, principalmente agora, que se você tentou empreender na área pública, você já virou corrupto, você já virou safado, você entra numa vala comum e você tem que provar muito mais do que fazer. Você tem que ficar a todo momento se explicando. Um político em profundo silêncio está fazendo alguma coisa errada. É isso que se vê de fora. A questão central que a gente tem hoje para os panelistas, vou colar aqui a questão para não errar, é o que a cidade faz e planeja fazer até 2020 para se tornar uma referência em inovação. Quer dizer, eu acho que a gente vai ter que sintetizar tudo o que a gente ouviu e dizer o que a gente planeja fazer. Aline, acho que vou deixar a Aline começar. Bom dia a todos, ainda bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui, parabenizando todos os organizadores pela iniciativa, cumprimentando os nossos colegas. E vamos lá, para essa pergunta que, ao mesmo tempo que é inspiradora e animadora, poder dizer que a gente, sim, faz alguma coisa e sim, já está caminhando, já identificou as necessidades e já está numa rota. Saber também que não vai ser tão simples, não vai ser tão fácil e os desafios vão se transformando ao longo do caminho. Então, por mais que a gente planeje e comece a fazer, no fundo, a própria lógica da inovação, como foi dito aqui, essa característica disruptiva, faz com que, às vezes, quando a gente começa a ir no caminho certo, as coisas já mudaram, então a gente tem que ter essa necessidade de se adaptar. E, no poder público, como as coisas são lentas, será que a gente consegue se adaptar tão rápido? Mas, enfim, acho que pessoas motivadas, apaixonadas e engajadas não podem olhar porque é complicado. A gente tem que caminhar, ter convicção de que a gente está caminhando na direção certa. Então, acho que estamos aí na... Só de estar aqui debatendo, só de ter hoje um time à frente da Prefeitura, tanto na Secretaria de Inovação e Tecnologia, com o Daniel à frente, um time supercapacitado, quanto na nossa Secretaria, com toda a pegada do empreendedorismo, e em todas as outras secretarias, acho que a gente já está no caminho certo de estar pensando e tentando. E vamos nos adaptando para conseguir. O que eu queria dizer aqui para vocês? Primeiro, contar que eu sou vereadora. Fui eleita para o primeiro mandato em outubro e assumi em janeiro. Então, fiquei sete meses na Câmara como legisladora. E por que eu queria contar isso? Eu nem ia falar isso, mas, conforme eu fui ouvindo algumas coisas, inclusive a sua frase, o que não é autorizado não deve ser feito. Porque eu acho importante também a gente pensar nisso. Nós temos o legislativo. Eu não peguei o comecinho do evento, vocês me perdoem, eu estava em outro. Eu não sei se isso foi falado de maneira clara. O papel também do legislativo, porque muitos eventos como esse não tem ninguém do legislativo. E é importante a gente saber que muitas vezes o legislativo está totalmente fora dessa discussão. Por mais que o executivo esteja aqui fazendo, pensando, organizando, às vezes no legislativo nem passa pela cabeça deles. Então, na Câmara, nesse primeiro semestre, eu tentei trazer algumas discussões totalmente inovadoras. A gente criou, por exemplo, uma comissão de estudo sobre tecnologia e inovação e nunca tinha existido uma comissão de estudo sobre tecnologia e inovação na Câmara de São Paulo. De São Paulo. Alguns projetos de lei, algumas propostas que a gente fez, nunca tinham sido colocadas. Então, assim, primeiro essa necessidade do legislativo também se adequar, também se envolver, porque, no fundo, a gente precisa de um marco regulatório, que o legislativo faz, para nos apoiar. Nós propusemos alguns projetos de lei nesse primeiro semestre, eu queria só deixar registrado. por exemplo, um para o apoio a co-workings públicos, um para melhorar a capacitação de talentos e um para formalizar, estruturar e impulsionar mais os labs das secretarias. Só que o que acontece? A tramitação desse projeto de lei é tão lenta e a necessidade é tão imediata que esses três itens que eu mesma propus como projeto de lei e que eu sei que vão demorar um, dois, três anos para vir a lei, no fundo, já estão acontecendo. Então, você tem um descompasso entre a formulação de regras e as necessidades da sociedade. O importante é o que está acontecendo. Então, só deixar isso registrado, porque também acho que é uma coisa para a gente pensar. Enquanto a gente não tiver formuladores de leis que entendem do que a gente está falando aqui, e você vê que não tem nenhum aqui, a gente tem alguns problemas institucionais. Na Secretaria de Empreendedorismo, Trabalho Empreendedorismo, eu assumi a Secretaria faz menos de dois meses. Primeiro que eu percebi algumas desarticulações dentro da própria Secretaria. E aí nós trouxemos a seguinte visão, otimizar os recursos, otimizar as estruturas, otimizar os talentos é o primeiro ponto de partida e vai fazer com que a gente possa olhar para o setor privado, foi falado aqui da relação do público privado, como nosso grande aliado no fomento à inovação e, portanto, o nosso direcionamento tem sido apoiar o empreendedor para que ele faça a sua parte no apoio ao setor privado, mas que nós também possamos não só não atrapalhar, que é uma máxima que o pessoal fala, se o governo não atrapalha já está bom, eu discordo, quer dizer, acho que é lógico, não pode atrapalhar, mas tem sim alguns apoios para trazer e essa é a reflexão que a gente tem feito. Primeiro, arrumando a casa, como eu falei, que não está arrumada, segundo, tentando fazer a nossa parte. A gente tem se inspirado muito em alguns estudos, em algumas visões do que falta no ecossistema empreendedor, tanto as visões internacionais, por exemplo, do CITI, que fala que uma das coisas que mais faltam em São Paulo é a estratégia de apoio, é tecnologia, inovação e empreendedorismo, mas não sei se vocês tenham falado aqui, enquanto Nova York, por exemplo, tem lá a sua maior fortaleza é a estratégia, São Paulo é o que menos tem estratégia. Se você não tem estratégia, todo o resto também fica comprometido. Então, a gente tem tentado pensar e trabalhar nessa estratégia, o prefeito já implementou algumas soluções muito interessantes, na parte de regulamentação, por exemplo, com empreenda fácil, que são coisas que parecem que não têm nada a ver, mas se você não tiver resolvido isso na largada, todo o resto fica comprometido. E quando a gente olha também para os indicadores, por exemplo, da Endeavor, que falam que São Paulo é a melhor cidade para se fazer negócios no Brasil. Tudo bem, mas talvez não seja referência suficiente ser a melhor cidade no Brasil. Quando você olha, por exemplo, que no apoio à cultura empreendedora, São Paulo está na vigésima posição, temos aí um problema. Não adianta eu ser o primeiro de um universo onde, infelizmente, todos os outros também não estão tão bem posicionados. Então, eu preciso não me contentar com ser a primeira cidade do Brasil, mas querer me comparar com cidades internacionais que são competitivas com São Paulo. Então, nesse sentido, a gente tem identificado as nossas necessidades e tentando pensar como apoiar o empreendedor para que esse empreendedor possa ser o vetor da inovação na nossa cidade. Então, sinteticamente, aqui, cinco pontos que a gente tem colocado na secretaria. Primeiro, realmente, a gente pensar na cultura empreendedora de uma maneira mais estruturada, fazer com que os paulistanos, todos os paulistanos, independentemente da sua região, da sua condição socioeconômica, possam pensar em empreender e se preparar para isso. Então, a gente tem 30 pontos de acesso, perdão, de atendimento a empreendedores pela cidade que têm já feito um bom trabalho, mas que podem melhorar. Então, a gente está capacitando mais esses empreendedores. O próprio Sebrae nos disse que essa capilaridade que nós temos para eles é exemplar. Nem o Sebrae tem a capilaridade que a gente tem. Então, o que a gente precisa fazer? Já que temos a capilaridade, já que temos o acesso ao empreendedor, precisamos explorar o máximo possível esse acesso e capacitar o máximo possível esses agentes para que o empreendedor possa receber o máximo possível de apoio. Então, já temos os 30 pontos estabelecidos e hoje estamos trabalhando na capacitação desses pontos, desses agentes, para o apoio ao empreendedor ser melhor e para o estímulo à cultura empreendedora também ser. Então, eu soube que foi falado em um painel aqui mais cedo sobre a necessidade de trabalhar mais também a cultura empreendedora e o apoio ao empreendedor na periferia. E isso nós estamos fazendo nessa política, o que é fundamental, porque essa diversidade, essa capacidade de trazer pessoas com outro background, com outra história, com outras realidades, isso também é um motor da inovação, isso também é um motor do empreendedorismo, isso é uma riqueza do ecossistema que precisa ser bem aproveitada. Então, o segundo eixo seria essa democratização do acesso ao conhecimento e às oportunidades, no que tange a possibilidade de empreender. Então, nós estamos também levando, como eu falei, por exemplo, uma iniciativa de co-workings públicos. Uma iniciativa de co-workings públicos que deve ter, nós estamos finalizando essa proposta agora com o prefeito e com alguns atores do setor privado que vão nos apoiar, ela deve ter pelo menos quatro ou cinco pontos na cidade, quer dizer, além do atendimento ao empreendedor, também o espaço, a riqueza, as oportunidades que traz um co-working com tudo que vem junto, com uma mentoria, com apoio às startups, etc. Então, mais uma das iniciativas, ainda em bilionária, mas que nós pretendemos trazer de apoio ao empreendedorismo inovador na cidade. Nós percebemos também a necessidade, embora nós tenhamos um ecossistema muito rico em São Paulo, nós vemos percebendo e conversando com todos os atores que alguns nichos desse ecossistema não estão ainda devidamente cobertos. Então, você tem aceleradoras, você tem investidores, você tem uma série de alavancas para uma startup ou para um empreendedor inovador se posicionar, mas há alguns buracos. Então, por exemplo, a pré-aceleração nos parece que não está bem coberta no ecossistema paulistano. Então, a gente, quando conversa com as aceleradoras, o pessoal fala que projetos que chegam para eles chegam muito cruz, muito mal estruturados, ainda não tão maduros para poder se beneficiar do que o ecossistema pode lhe oferecer. Eu tive contato, por exemplo, com uma aceleradora que tinha ali 16 vagas. Ela, quando abriu o seu editado, ela recebeu, sei lá, 150 propostas para 16 vagas. E, quando ela fechou, ela incubou só 10 projetos. Eu falei, mas como assim? Sobraram seis vagas, tanta gente precisando. Olha, pela qualidade dos projetos, não valia a pena. Era mais negócio eu fechar o meu time com uma quantidade menor de empresas para acelerar do que ficar acelerando gente que não tem estrutura, que não tem maturidade. Então, quem está trabalhando nessa pré-aceleração, talvez o poder público possa contribuir com o ecossistema nesses espaços que ainda não estão devidamente cobertos, e é assim que a gente vem pensando. Acho que nós temos também um grande papel nessa articulação e nessa conexão dos atores. Então, tem aí algumas iniciativas já. Por exemplo, tem o Tec em Sampa, que é a Secretaria de Inovação, com a São Paulo Negócios estão apoiando, e a nossa também, com algumas iniciativas, alguns encontros do ecossistema, para que as pessoas possam estar juntas e estar prosperando e desenvolvendo suas ideias em conjunto. Tem algumas iniciativas já nesse sentido evoluindo, como a mentoria, o SP Stars, a São Paulo Tech Week, enfim. A Prefeitura também tem tentado, mesmo se em ações ainda um pouco isoladas, ser um conector do sistema, e eu acho que essa é uma vocação nossa. E, por fim, uma das nossas propostas, que já vem sendo, em parte, feitas e vai amadurecer e evoluir ainda mais, em interação entre diversos atores, não só a Secretaria de Empreendedorismo, mas a Secretaria de Tecnologia e Inovação, a São Paulo Negócios e outros atores, é a promoção de São Paulo como um hub global de negócios, para que a gente possa também se internacionalizar, trazer mais capitais de fora, trazer mais empreendedores e mais atores da inovação de fora e levar os nossos para fora. Se a gente não pensar esse universo da inovação, da tecnologia, da startup, dos empreendedores, de uma maneira conectada com o mundo, a gente sempre vai ter barreiras e sempre vai ter impedimentos. Então, acho que uma das nossas políticas públicas, e várias cidades do mundo fazem isso, quando você olha para Barcelona, para Paris, para Londres, para Nova Iorque, para as grandes referências, para não falar de Israel, de Vale do Silício, ou seja o que for, todo mundo se conecta globalmente. E São Paulo ainda está muito isolada do mundo. A gente vive em uma ilha, como se a gente fosse autossuficiente. Então, também cabe à prefeitura ajudar na inserção do nosso ecossistema no cenário internacional, porque nós acreditamos que pode ser mais uma alavanca e mais um apoio para o desenvolvimento da inovação da nossa cidade. Então, coloquei aqui só alguns pontos para a gente refletir juntos, mas o que eu acho também que seria importante deixar como recado para vocês é que nós temos conduzido na nossa secretaria um canal de acesso, um canal de diálogo com o setor privado muito aberto, mais aberto possível, porque eu acho que nós não podemos, enquanto setor público, também dizer que vamos apoiar o empreendedorismo de cima para baixo. Não somos nós, setor público, embora eu tenha sido empreendedora durante muitos anos, não somos nós, setor público, que temos que dizer para o setor privado o que vamos fazer para apoiá-los. Eu acho que o setor privado também precisa trazer para a gente, tem que ser uma via de mão dupla, a necessidade de apoio e a identificação de pontos onde nós podemos interagir. Então, acho importante também deixar esse canal e esse recado para vocês, para que vocês possam vir conversar com a gente e também trazer as suas propostas para alimentar a nossa política de apoio ao empreendedor em São Paulo. Obrigada. Obrigado. Não, está ótimo. Eu acho que isso foi um pouco do que foi falado aqui também, dessa via de mão dupla, de todas as políticas públicas feitas olhando só um lado, elas são falhas, sempre são, sempre são complicadas. Tem que ter essa interação. Daniel, na educação, onde o desafio é duplo, é inovar na educação e é criar novos empreendedores, novos inovadores também, estimular isso na criança. É isso mesmo. Bom dia a todos e todas. Eu sou Daniel De Boni, secretário adjunto da Secretaria de Educação. E, de fato, a gente tem uma frase que eu ouvi da boca do Barack Obama, num discurso, num vídeo do Barack Obama, não sei se é dele, mas é uma frase que acho que conversa muito com o que a gente está dialogando, que ele dizia o seguinte, uma das definições possíveis de loucura é você continuar fazendo as coisas da mesma forma e esperar um resultado diferente. É do Einstein também. É do Einstein. Então, pronto. Então, o Einstein já ganhou duas aqui na mesa. Mas, enfim, eu gosto muito dessa frase e acho que tem muito a ver com quem trabalha com governo vive isso todo dia. Então, ao pensar esse planejamento das ações, do que a gente quer fazer na educação, é sempre... A primeira pergunta é essa. O que a gente precisa fazer de diferente? O que a gente precisa mudar aqui para ter resultados diferentes do que a gente tem tido no sistema educacional brasileiro, enfim, de São Paulo, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista de governo? O que precisa ser feito de diferente no governo para que a gente possa ter um outro tipo de conexão com o cidadão, outro tipo de política implantada, etc.? E aí acho que tem... Para tentar, no pouco tempo, falar um pouco dessas duas frentes que você colocou, Fábio, acho que tem um programa que a gente começou a implantar esse ano. Em nove meses, ele tem dado frutos muito interessantes. E o Guilherme fez menção, muito gentilmente, em outro painel, que é o Pátio Digital. E depois, tendo tempo, eu falo um pouco também do que a gente já está pensando em termos da inovação dentro da sala de aula, que é outra frente importantíssima do que a gente precisa pensar na educação. Mas o Pátio Digital, o que ele é? No fundo, ele é uma política de governo aberto, entendendo o governo aberto como enredando três grandes universos. A questão da abertura das informações e dos dados públicos, entender a informação e o dado público como um bem público, que não é propriedade do Estado, mas, sim, de toda a sociedade. Numa outra frente, que é a questão da colaboração, como criar redes de colaboração que quebrem um pouco a lógica muito verticalizada da burocracia. E, em terceiro lugar, a inovação. Como trazer esse universo de inovação muito acelerada, tecnológica, que a gente vive na sociedade para uma estrutura tão rígida como a estrutura governamental. E o Pátio tem... Uma das primeiras experiências que a gente conduziu dentro do Pátio Digital tem sido muito interessante que tem a ver com a questão da alimentação escolar. São questões que, às vezes, a gente vai... Quando você começa a se debruçar em como a coisa está organizada e funciona no Estado, a gente descobre situações inusitadas. Então, uma delas era o seguinte. Se hoje um cidadão quiser saber qual o cardápio é servido numa escola municipal, ele vai ter que consultar o diário oficial. ele vai ter que encontrar esse diário oficial em alguma página ali da prefeitura, que já é algo, assim, já é uma tarefa dantesca. E, se ele encontrar essa informação, essa informação vai estar organizada de uma forma que é completamente opaca para o cidadão. Porque o tipo de contrato de cada escola, etc., ele não vai saber. No fundo, é isso. E a gente foi buscar como um piloto, até, para essa política de governo aberto, uma solução para isso. como a gente pode criar um canal em que os pais possam saber o que está sendo servido, opinar sobre o que está sendo servido, classificar, dar uma nota, eventualmente, até para essa refeição, e a gente possa usar com inteligência essa informação e melhorar a política pública. E a solução que a gente encontrou dentro do programa foi o seguinte, fazer um edital, e aí se inspirando também no que o MobLab já tinha começado a fazer, no sentido de trazer grupos de jovens programadores que estejam pensando essas questões para pensar um aplicativo, uma solução em que a gente pudesse ter essa conexão com os pais, com a comunidade, com a equipe escolar, tudo isso. O resultado é o seguinte, a gente acabou fazendo um concurso de aplicativos, a premiação desse concurso era 30 mil reais para o desenvolvimento de um protótipo de aplicativo em código aberto, e a partir daí esse código poderia ser incorporado pelo sistema da secretaria e ser trabalhado pela própria equipe da prefeitura. Então, o que acontece? O que seria o procedimento tradicional para uma questão como essa? Seria fazer uma licitação, trazer empresas com um gasto talvez 10, 20, 100 vezes maior do que esse que a gente estava executando, e o que a gente conseguiu foi trazer um nível de inovação, as propostas que foram apresentadas por esses grupos de molecada, de 20 anos de idade, que estavam ali querendo fazer alguma coisa que mostrasse um impacto, etc., foram propostas espetaculares, que a gente, num procedimento normal de compra pública, a gente nunca teria alcançado a qualidade que a gente conseguiu a um custo praticamente simbólico para o orçamento da Secretaria da Educação. A equipe vencedora apresentou não só a proposta de um aplicativo, mas de uma solução de inteligência artificial via o Messenger do Facebook e o Telegram, em que você possa ter um bot que vai conversar com os pais e você pode fazer a pergunta e ele responder online qual é o cardápio da escola naquele dia ou para a semana ou receber um alerta no celular para todo dia vir o cardápio, enfim. E tudo isso foi desenvolvido numa dinâmica como essa. Então, isso é algo que tudo em código aberto, então também é algo que qualquer prefeitura, qualquer outro órgão público vai poder fazer uso, que é outro pilar do pátio digital, que é a ideia de que o que é investido com dinheiro público deve ser entendido como um bem público e, portanto, o software que é adquirido ou desenvolvido para um determinado órgão público, esse código tem que estar aberto para todos os demais órgãos públicos. É algo que a gente também está avançando de implantar, já tem diversos dos nossos softwares de gestão pedagógica, da escola, etc., que estão com o seu código aberto disponível no site da prefeitura para qualquer outra prefeitura fazer uso disso e não ter que comprar novamente o mesmo software que já foi desenvolvido para a prefeitura de São Paulo. E um desenvolvimento que foi feito de uma forma absolutamente colaborativa, quer dizer, essas equipes que fizeram os pitches e que entraram na proposta do edital conversaram com as alunas, conversaram com as diretoras, com as nutricionistas, entenderam o processo, um trabalho de fato que não foi simplesmente apresentar uma solução de prateleira ou qualquer coisa assim. Então, esse foi um primeiro case do Pátio Digital que a gente está, o aplicativo no mês que vem já vai estar pronto, já operacional para que as famílias possam utilizar. Então, num período de nove meses, a gente conseguiu quebrar um paradigma, eu diria, em relação à maneira de fazer as coisas dentro do poder público. Quer dizer, de repente você pode, simplesmente usando caminhos que já estão colocados, quer dizer, a própria lei 866 permite que você faça um concurso para editais, para propostas desse tipo, quer dizer, a legislação ela está aí, mas usando a legislação de uma forma inovadora a gente consegue eventualmente resultados muito positivos. E tem outras frentes aí do Pátio que a gente pode ir discutindo para não me alongar demais, eu passo a palavra para o Daniel e a gente vai conversando a respeito. Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu tive o privilégio de participar hoje o dia todo aqui, eu acompanhei a abertura, acompanhei os três, as três pautas aqui da reunião e ser o último a falar com tudo que já foi falado é um desafio, mas eu queria colocar algumas coisas aqui, um pouco do que foi falado, um pouco da minha estruturação aqui do que eu penso em falar, pedir para o Daniel a licença, porque ele é especialista, mas eu acredito muito na educação. Eu acho que o conhecimento, o adquirir o conhecimento, o valor do conhecimento é inegável. E nós temos um, não só em São Paulo, mas nós temos um problema do PNUD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que 15% dos jovens de 14, 18 anos estão fora das salas de aula. Isso é uma massa de jovens muito forte, muito grande, que deixa de ser criativo da sua vitalidade, da sua força e da sua criação. Eu acho que isso é uma preocupação que eu queria trazer aqui. Um outro tema aqui que foi falado também é a burocracia. Em termos de prefeitura, realmente nós temos, nós somos muito pesados, nós somos uma burocracia muito pesada, onde nós precisamos melhorar. foi citado aqui em um dos painéis que sete dias para abrir uma empresa para determinados negócios, porém, a pesquisa média diz que levam 101 dias para abrir. E para fechar, acho que é pior ainda do que para abrir. É muito pior fechar do que abrir empresa. se falou da ousadia do poder público, do servidor público em ousar, criar e ter a possibilidade de errar. E, às vezes, esse erro, evidentemente, depende do erro, mas nós somos regidos por uma série de controles, onde nos impõem muitos medos. é a Câmara Municipal, é o Tribunal de Contas do município, é o Ministério Público. Sem críticas, cada um fazendo o seu papel, mas é o que o Fábio falou, é perigoso, o que você está fazendo de errado? Enfim, nós precisamos ousar mais, precisamos ter mais garantias, como foi falado aqui por uma pessoa aqui da plateia, que depois você responde até com o seu patrimônio pessoal. E a inovação nem sempre está ligada à tecnologia. A inovação é a criação, é a criatividade, a tecnologia ajuda, evidentemente, nas secretarias aqui, ou na própria secretaria onde eu sou o adjunto, a mobilidade e transportes, a questão da automação e controle é bárbara, é fantástica, mas não é isso que nós procuramos só para fazer. Enfim, tem várias formas de inovação, de criação. O secretário Sérgio Aveleda aqui, junto com o secretário Daniel Enberg, citaram aqui algumas inovações que a secretaria vem fazendo. Então, nós temos o laboratório da Mobilab, que é uma grande ideia, nós temos a Daniela aqui, que é a nossa coordenadora, está aqui com a gente. Enfim, é uma fomentadora de aberta a todos, e eu gostei muito da ideia que foi citada aqui, fazer vários mobilabs, não necessariamente para a área de mobilidade, do ir e ver, nós podemos criar vários. E foi citado aqui, muito rapidamente, a questão da Zona Azul. O aplicativo da Zona Azul, acho que é um exemplo muito forte, que a administração passada fez, onde eliminou o papel, e nós tínhamos um problema de fraude muito grande, um problema de evasão muito grande, de falsificação desse papel, onde ela criou os critérios, criou os princípios e abriu. Quem quiser fazer, o aplicativo está aí. Temos 12 aplicativos hoje que atendem os preceitos, as diretrizes, e o usuário escolhe qual é o aplicativo que ele quer fazer. então isso é uma das formas também que a gente vem trabalhando intensamente com o poder público, o prefeito João Dória, ele dá essa possibilidade, essa possibilidade de troca, essa possibilidade de doação, enfim, tudo muito estruturado juridicamente para que não haja nenhum problema. Mas nós temos outras ações, como nessa semana de mobilidade, nacional de mobilidade, nós temos uma ação na rua Joel Carlos, junto à estação Berrine, onde nós vamos simplesmente implantar alguns equipamentos, onde para cada 22 pessoas passa um carro, então nós vamos transformar essa rua, não é uma rua de pedestres que vai ser fechada para o carro, não, haverá convivência com todos dentro de uma civilidade que é o que nós precisamos, de um trânsito civilizado onde haja espaço para todos. Nossa secretaria é uma das secretarias mais difíceis porque nós temos um espaço finito com vários atores querendo usar a todo momento. O pedestre quer ter o seu direito, o ciclista, o motociclista, o carro particular, o ônibus precisa circular levando as pessoas, o caminhão precisa fazer as suas entregas, enfim, isso significa que nós temos que fazer uma adequação e definir as prioridades. E no nosso caso está definida a prioridade, a prioridade é o pedestre, é a prioridade de um. Nós estamos incentivando muito a questão dos modos ativos, nós queremos que as pessoas cada vez caminhem mais, cada vez andem de bicicleta e façam vários contatos modais, com vários modais da cidade, deixando efetivamente o carro em um plano muito inferior. Bem, era isso que eu queria falar de modo geral e aí a gente vai continuar. Bom, eu acho que aí sintetizando um pouco a gente tem um outro grande desafio, o primeiro desafio foi endereçado aqui, as secretarias antigamente, os modelos mentais antigamente, chamava-se, por exemplo, para pegar uma que não está aqui, a Secretaria de Saúde, mas na verdade o nome dela devia ser Secretaria de Doença, porque antigamente só se preocupava com a doença, só se preocupava em fazer o posto de saúde, no hospital, na fila, a Secretaria de Saúde hoje pensa na prevenção, pensa, se antecipa, tem várias ações aí de antecipação, de fazer exame, de não deixar ficar doente. O secretário Ovelha falou no começo, chamava Semana do Trânsito, é um nome horrível, trânsito é uma coisa ruim, ninguém quer trânsito, ninguém gosta, todo mundo quer fugir do trânsito, ninguém quer entrar no trânsito, chama-se Semana de Mobilidade, o que a gente quer é mobilidade urbana, chamava-se, normalmente era Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, Trabalho e Renda, era algo, não, é empreendedorismo, como é que a gente vai gerar mais emprego? Então, quer dizer, essa mudança mental, esse primeiro desafio que a gente brinca um pouco dentro da administração, que não é técnico, não é financeiro, são os desafios normais, não é nem jurídico, é psiquiátrico, é um desafio de mudança mental, tem que mudar a cabeça das pessoas. E o segundo é a quebra de feudos. Antigamente, saúde é saúde, educação é educação, é mais ou menos que nem o ensino tradicional, eu aprendo matemática, eu aprendo geografia, como se essas coisas fossem absolutamente independentes, não são, na cabeça da gente não é. Então, as secretarias também nesse novo modelo trabalham, a Aline falou aqui, os projetos não é só da secretaria dela, tem mais uma, tem outra, e no outro projeto tem três secretarias que se envolvem, isso é muito comum entre vocês. Eu acho que esse aí é o desafio que a gente tem que vencer. A gente sim é mais umas questões para endereçar, mas já passaram o tempo aqui, talvez eu acho que seja mais interessante a gente abrir para interagir e com as perguntas a gente complementa aqui o que vocês acham. Alguém tem pergunta? Boa tarde a todos, meu nome é Fernando, sou da Secretaria de Inovação, e eu queria saber, aproveitando que a gente tem uma secretária, dois adjuntos aí, saber um pouco o desafio no dia a dia de como pautar, como colocar energia, esforço, orçamento para a inovação, sabendo do legado de históricos, de problemas que a gente tem, de coisas do dia a dia, do cotidiano, como é que é esse desafio que vocês têm para pensar o quanto que a gente vai dedicar a coisas novas, tentar realmente arriscar coisas novas ou o quanto que a gente está preocupado em apagar os incêndios que surgem mais do que diariamente, os inúmeros incêndios que aparecem, imagina, educação, mobilidade, trabalho, empreendedorismo, como lidar com esse desafio, balancear isso? Pergunta difícil, não é? Obrigada. Nós temos até umas quatro horas para responder a sua pergunta. Quatro de quanto? Amanhã, depois. Isso realmente tem sido, para mim, como eu assumi faz quase dois meses, eu estou um pouco angustiada, Fernando, para ser muito sincera, porque eu já queria estar em dois meses entregando uma série de coisas e a quantidade de, primeiro, de nós para você soltar e de incêndios para você apagar, elas realmente retardam o avanço. Isso é inegável. Mas eu acho também que, como eu falei aqui no começo, a gente não pode olhar só para o que nos amarra, a gente tem que olhar para o que nos permite avançar. Então, eu tenho tentado equilibrar isso e, aí já indo para a segunda colocação, quando você fala do orçamento e da energia, no meu caso, especificamente, como apoio ao empreendedor, a chave não é o orçamento. E o exemplo que o Daniel deu e o próprio MobLab provam isso. E eu acho que, de certa forma, isso é muito válido para a inovação como um todo. É óbvio que você vai precisar de orçamento para algumas soluções, você vai precisar, o governo, como comprador, precisa de recurso, não há dúvida, não dá para você trabalhar só com doação, a doação vai até um determinado ponto. Não há dúvida que precisa de recurso, mas, em alguns aspectos, no meu em especial, eu tenho percebido que a chave não é o orçamento. A chave é justamente aquilo que eu falei, a estratégia, que é aquilo que Nova York tem e que a gente está começando a ter com essa gestão de apoio. No que eu atuo e como? E não tanto quanto eu coloco. Então, é esse encontro e é por isso que eu falo que essa troca com o ecossistema e com as outras secretarias, Fábio, ela é muito rica, porque nem a Aline, nem o Antônio Embrei de Moraes ou nem qualquer um que sente nessa cadeira sozinho, por mais empreendedor que seja, vai conseguir, ou nem o prefeito, ele vai conseguir enxergar todas as necessidades e todas as possibilidades. Enquanto articulador, porque, no fundo, nós somos, na minha pasta, nós somos grandes articuladores. A gente precisa ouvir e construir isso juntos. Então, tem esse desafio, sim, do tempo. Eu acho que os meus maiores desafios são o tempo e essa conexão e essa interação. O meu maior desafio não é o orçamento. Não é o caso de todas as secretarias. Você pegar a educação, você pegar a saúde, você pegar a mobilidade, talvez, mas no meu caso, em especial, o que eu preciso mais é poder interagir com vocês e atuar cirurgicamente no que precisa. Eu não tenho que mexer na parte do ecossistema que está funcionando. Ele roda por si só. Eu tenho que pontualmente interagir aonde o ecossistema precisa de um apoio. Então, é por isso que eu faço questão de vir nesses eventos para dizer para vocês a porta está aberta, porque é com isso que a gente vai resolver esse grande gargalo. E apagar incêndio, eu vou te falar. Espero que tenha cada vez menos incêndios para apagar, porque, por enquanto, está difícil. Essa é aquela pergunta de um milhão de dólares. mas uma questão, eu acho que eu tenho algumas opiniões meio contraintuitivas a esse respeito. A primeira coisa é assim, eu não separo muito o que é o tempo que a gente está gastando com inovação e o tempo que a gente está gastando com a burocracia, porque a burocracia exige muita inovação. Para cumprir a lei, você precisa ter uma criatividade absurda, porque as leis são contraditórias, os órgãos de controle têm interpretações diferentes. Você tem mil elementos que te exigem um nível de criatividade diariamente para conseguir cumprir, não estou falando de burlar a lei, cumprir a lei. Você precisa de um nível enorme de capacidade de inovação para fazer as coisas acontecerem, porque, se não, de fato, você não consegue e as coisas não acontecem. Então, eu acho que esse é uma coisa que é o nosso dia a dia, no fundo. A outra opinião que eu tenho, que também é um pouco não é o que a gente pensa quando a gente pensa em inovação, mas, assim, boa parte das iniciativas que eu vejo acontecendo na prefeitura, evidente que é a minha experiência, em relação à inovação, vem de servidores de carreira. Servidores que têm capacidade, têm conhecimento da máquina, têm vontade de fazer, e quando você tem um gestor, um secretário, um prefeito que valoriza essas pessoas que têm esse perfil, muita coisa acontece. E eu acho que um dos exemplos é o próprio Annenberg, a equipe que ele montou, quantos de servidores ali que são servidores municipais, federais, que têm uma cabeça muito antenada nisso. E o pátio digital é um caso típico disso. A gente teve recentemente um representante de órgão internacional que esteve lá e perguntou, mas quem desenvolveu isso para vocês? A gente falou, não, isso é in-house, foi a equipe da secretaria, foram servidores de carreira da prefeitura que desenvolveram. mas a gente não tem nada a oferecer para vocês, vocês estão muito na frente. Então, é algo que, assim, se fala pouco, mas eu acho que a capacidade que, e aí no nosso caso, a gente tem essa sorte, eu acho que ter o Schneider como secretário, como é o caso do Annenberg também, de ter gestores que valorizam, conseguem identificar esses valores dentro da equipe e essas pessoas muitas vezes conseguem fazer a diferença, conhecem a máquina, sabem dos obstáculos e sabem como, dos caminhos que você pode encontrar para inovar dentro do governo e fazer as coisas funcionarem melhor. Então, criar essas capacidades dentro do Estado, eu acho fundamental. Nem sempre essa solução, ela virá de fora. E a questão do orçamento, aí também é a terceira ideia contraintuitiva que eu queria colocar. eu acho que o momento que a gente está vivendo de restrição orçamentária é o momento mais propício para a inovação. É o momento que, porque enquanto a receita pública no Brasil estava numa curva ascendente, você mantém o barco, você toca o barco, quem está lá. E hoje a gente está num momento que a gente está sendo forçado a rever questões e buscar inovar para resolver esses problemas sem ter necessariamente essa disponibilidade de recurso. O exemplo que eu dou na própria educação é um programa que existe já há mais de 20 anos na prefeitura, que é o Leve Leite, que é um programa que, quando a gente entrou na gestão e na educação, entregava um litro de leite mensal para todos os alunos matriculados na rede pública, com um recurso da educação. Isso nunca foi avaliado, isso foi criado num momento em que se pensava ainda na questão da desnutrição, se pensava na questão de que o aluno não ia na escola, então, se ele recebesse um litro de leite, de repente, a mãe ia mandar ele para a escola. Questões que não são mais as questões de política pública que a gente vive hoje. Pelo contrário, hoje a gente vive uma realidade, muitas vezes, de obesidade infantil, em muitos casos. A gente vive uma realidade em que a frequência escolar está equacionada, a gente tem a questão da qualidade para enfrentar e a decisão que se tomou frente, inclusive, a uma questão do dimensionamento de orçamento e de priorização de recursos, foi o seguinte, o leite continua, sim, para as famílias mais vulneráveis, mas o recurso que a gente gastaria com as demais, vamos usar para o que seria uma política prioritária, que é criar mais vagas em creche. Então, essas são questões que a restrição orçamentária também ajuda a você fazer essa reflexão em termos de prioridade. Então, eu acho que o orçamento também, o fato de a gente estar num momento difícil do ponto de vista de arrecadação pública também nos facilita essa discussão até do ponto de vista da inovação. Sem dúvida. Na mobilidade, nós temos dias tensos e densos. Eu costumo dizer que nós temos várias crises, porque prover mobilidade para uma população de 12 milhões de habitantes. Os nossos ônibus transportam 9 milhões de viagens. Isso dá uma viagem e meia por pessoas. Então, são 6 milhões de pessoas, mais 30% a pé e outros 30% circulando com os seus veículos. qualquer interferência no sistema viário e, às vezes, não é no sistema viário. Temos um problema no metrô, na CPTM, isso tem uma repercussão direta para a gente. Mas, de qualquer forma, a gente consegue ter linhas claras, metas, um planejamento de onde queremos chegar. Numa cidade onde as pessoas possam conviver melhor, onde as pessoas tenham o prazer de se apropriar da cidade, de ir para as ruas, quer dizer, com toda a mobilidade, com toda a acessibilidade, enfim, com toda a elaboração. Nós temos um problema sério de orçamento. Nós temos um sério problema que é o subsídio do transporte público. É um subsídio pesado, pesa muito para os nossos orçamentos, porque nós poderíamos estar aplicando esse dinheiro em outras coisas, em coisas mais. Enfim, tem um subsídio. Nós temos um desafio esse ano de fazer, de realizar a licitação do transporte coletivo, que terminou em 2012. Estamos aí atrasados já há quatro anos, indo para o quinto ano, que já está na emergência, então nós temos que fazer essa licitação. É uma licitação que é onde a gente tem graus de controle, onde não pode custar mais do que está custando hoje para o cofre público. ou seja, todos nós estamos pagando por uma questão de gratuidade, excessiva, enfim, tem uma série de problemas. Mas, enfim, nosso problema maior hoje é orçamentário do peso que tem hoje em relação à arrecadação total da prefeitura do município de São Paulo. Tem tempo para mais uma? Acho que tem, né? Bom dia, senhoras e senhores. E a minha pergunta estava muito ligada não só à visão do 2020, mas a gente vai lutar além do... Vocês que estão lá na política que havia em isso em termos de pensar o prazo, pensar a política pública, essa pergunta me ajude pelas situações do 2020, bem realmente, como é que se transforma uma relação com os governos com a sociedade com o emprego, uma relação sustentável, não só uma relação com a sociedade com o Estado? Qual que é a nossa missão de cidadania? Não só para o 2020, mas para além? Eu vou complementar um pouquinho, tinha uma questão aqui que eu acho que complementa bem. Às vezes, a gente pensa em inovação, pensa em rocket science, né? E a inovação, às vezes, não é isso, não é só discutiva. Uma pequena melhoria num processo, um pequeno ajuste pode mudar completamente uma empresa ou uma cidade. Acho que complementando isso, qual é a visão de vocês de inovação? O que precisa ser feito, mesmo que seja uma pequena coisa, não só grandes projetos? Eu, quando fui convidada para a secretaria, eu disse ao prefeito que, para mim, na minha visão, essa secretaria não era uma secretaria de trabalho e empreendedorismo. Na minha visão, essa secretaria deveria se chamar desenvolvimento econômico. E trabalho e empreendedorismo são algumas das ferramentas de um fim que é o desenvolvimento econômico. Lógico que a gente atua pontualmente em questões ligadas ao trabalho e empreendedorismo, mas, no fundo, o que a gente quer? A gente quer pensar a cidade, pensar o seu crescimento, pensar o seu desenvolvimento, apoiar as suas vocações, as tendências. Então, a nossa secretaria, e até por isso que tem essa diferença, por exemplo, para ele o orçamento é um problema gigantesco, para mim é muito mais a estratégia, a articulação, e isso é desafiador na área pública. tudo é desafiador, mas eu estou aqui falando do meu problema, porque quando você tem que pensar políticas em longo prazo, elas implicam a aceitação dessa visão e a continuidade. Então, quando a Coreia disse, sei lá quantos, 30 anos atrás, seremos uma potência, e todo mundo apostou na mesma direção, e todas as políticas públicas convergiram, e todos os gestores, independentemente de alternância de poder, ou seja o que for, foram na mesma direção, você alcança os seus objetivos. Infelizmente, no Brasil, essa cultura, uma cultura de médio e longo prazo em política pública, é praticamente inexistente. Você começa um projeto, aí você troca o governo, às vezes no mesmo partido. Então, para mim, essa visão do longo prazo é o grande desafio que eu vejo. Por exemplo, você tem políticas de apoio a setores, a regiões e tal, que foram totalmente descontinuadas, e aí os resultados não acontecem, porque os nossos resultados são resultados de longo prazo. Por outro lado, como eu falei, toda vez que eu falo, eu repito, se a gente for olhar para o que nos impede de gerar resultado, a gente larga tudo e vai embora. Então, vamos olhar para as apostas que valem a pena a gente fazer. E, de certa forma, volta para a pergunta anterior, que é como é que você se solta dos problemas de hoje e investe a sua energia, o seu recurso na coisa certa. Eu acho que nós, na nossa secretaria, temos, se tivéssemos que fazer só uma aposta, a aposta seria investir nos talentos, que é uma tendência também mundial, as grandes cidades que conseguiram alavancar e fazer com o seu potencial de inovação se multiplicasse, apostaram em talentos. A gente precisa, por exemplo, que esse jovem que o Irineu falou, que está fora da escola, e que, na verdade, não está só fora da escola, esse jovem é da geração nem-nem. Quando você vê também os resultados do IPEA, ou todas as pesquisas que falam sobre atividade econômica, esse jovem também está fora. Então, ele está fora da escola, ele está fora do mercado de trabalho, ele está fora de tudo. E é um percentual enorme, gigantesco. São talentos que estão sendo jogados fora. Enquanto a gente não valorizar esses talentos, enquanto a gente não trouxer-los para dentro, a gente vai comprometendo a nossa capacidade de inovação, a nossa capacidade de prosperidade, na verdade. Então, a minha aposta em política de longo prazo seria talento. no que tange a nossa secretaria, isso significa capacitação profissional, isso significa qualificação, mas isso também significa, porque a gente complementa a educação, tem educação fundamental, tem o ensino médio, nós atuamos em uma qualificação para o mercado de trabalho. Mas isso também significa, no meu ver, não só essa qualificação técnica, e sim uma mudança de mindset. Quando você falou que a secretaria antes era uma secretaria de emprego, e era mesmo, hoje a gente precisa também começar a colocar na cabeça das pessoas a mudança do perfil da atividade econômica. As pessoas precisam entender isso, precisam aceitar isso e precisam mergulhar nisso para gerar bons resultados. Porque se as pessoas estiverem todas procurando carteira assinada CLT, quadradinho, arroz com feijão, todo mundo vai se frustrar e todo mundo vai se sentir fora. Se você se adapta, se você se ajusta, se você empreende, se você vai para uma lógica de trabalho temporário ou de outras formas de geração de renda, você pode se realizar e usar o seu talento. Então, nós precisamos investir nisso, na mentalidade, no mindset desses jovens e na capacitação deles. Essa é a nossa política de longo prazo para fomentar o ecossistema e a inovação também na nossa cidade. Bom, acho que educação por natureza se está pensando no longo prazo. Quando a gente fala da política educacional, a gente está falando das gerações que estão vindo. Então, toda a política educacional no fundo está voltada para isso. Como que a gente pode, a partir desse sistema, elevar o nível de desempenho que a gente tem hoje, que é fruto no fundo do quê? De um descaso histórico do nosso país com a política educacional, com a educação básica, especialmente. A preocupação com a educação básica, com a sua universalização e depois com a qualidade, ela praticamente vem dos anos 90 para cá. Toda a história do Brasil é uma história de um descaso muito grande com essa etapa e a gente sente isso na pele hoje. Então, como a gente pode dar um salto quântico nisso? Sair do século 19, 18, talvez a gente esteja nesse patamar educacional para o século 21, que é preparar as pessoas para essa sociedade que a gente está vivendo hoje. Eu vou dar três frentes que a gente tem trabalhado que eu acho que apontam nesse sentido. Uma das questões é a prioridade na questão da primeira infância. Hoje, cada vez mais, os especialistas em educação, os especialistas em desenvolvimento infantil apontam que a etapa fundamental para o desenvolvimento cognitivo, socioemocional, desenvolvimento integral da criança é até os cinco, seis anos de idade. E aí, a importância de que a gente garanta um atendimento na educação infantil, que hoje não é uma cobertura universal, então, a gente tem até o desafio de ampliar as próprias vagas. Nesse ano, a gente conseguiu um marco na cidade de São Paulo que foi para as crianças de quatro e cinco anos que estão na pré-escola, já o atendimento universal, não tem mais fila para esse atendimento na cidade, mas das crianças até três anos ainda é o desafio que a gente está correndo atrás dentro da prioridade do prefeito, ampliando as vagas e ampliando, isso que é importante, com a qualidade. O que é qualidade do atendimento? É buscar, dentro dessas unidades, que você tenha uma política pedagógica que estimule a criança do ponto de vista da leitura, das linguagens, da interação, da atividade física, porque é isso que vai criar a base para essa criança quando ela for ingressar no ensino fundamental, no processo de alfabetização e tudo mais. E se a educação básica foi muito relegada na nossa história, essa etapa, então, mais ainda. A gente tem um desafio enorme e precisa acelerar muito para que a gente possa chegar em um outro patamar. Do ponto de vista do ensino fundamental, nós estamos construindo dois sistemas, um sistema de avaliação externa que já tinha sido implementado, mas acabou sendo abandonado na prefeitura, para que a gente possa ter os resultados padronizados nas escolas, provas semestrais, provas externas, provas de alfabetização, em todas as disciplinas, em todos os anos, e acoplado a isso um sistema de gestão pedagógica que vai dizer para as equipes escolares e para os professores a situação de cada aluno, como que o desempenho dele está em relação à turma, em relação à média da escola, em relação à média da região, a média da cidade, quais os itens dessas provas em que ele está tendo mais dificuldade, que ele vai ter que atuar para melhorar o desempenho daquela turma. A partir daí, esses professores vão ter acesso a recursos, módulos de conteúdo para poderem ser aplicados com essas turmas que estão sendo desenvolvidas pelas próprias equipes. Tudo isso estruturado em cima do quê? De um currículo municipal que está sendo finalizado já ao longo desse ano, foi construído ou está sendo construído em cima da base nacional curricular comum que o MEC está desenvolvendo, de forma que a gente tenha uma estrutura que vai dar esse insumo que hoje é um insumo de informação, quase que uma informação gerencial para o professor e para a equipe escolar sobre como ele pode aprimorar o desempenho dessas turmas. Então, esses são projetos que a gente está apostando muito neles, tanto a gente está apostando neles que, pela primeira vez, o programa de metas da prefeitura, ele está incluindo a meta do IDEB, a meta do desempenho escolar, de fato, a meta de impacto e a gente quis correr esse risco, falando de riscos da inovação, e colocar, cravar no programa de metas uma meta ousada de aumento do desempenho escolar na rede municipal e estamos trabalhando para isso. E o terceiro ponto, que é para entrar mesmo na questão da educação do século XXI, cada vez mais os especialistas têm discutido o quanto a escola não pode se resumir ao cognitivo, o quanto também o aspecto socioemocional tem que ser trabalhado, o aspecto de comunicação, de atitude, de a gente ter cidadãos que saibam argumentar uma posição, que saibam se comunicar, que saibam lidar com frustração, com ansiedade, que saibam trabalhar em grupo, tudo isso, no fundo, essa escola, que ainda tem dificuldade com a sua missão tradicional, agora está tendo que lidar também com essas tarefas, porque é esse cidadão que a gente quer formar. E a gente está com uma parceria sendo construída, o Instituto Ayrton Senna tem trabalhado conosco para a gente desenvolver, inclusive, indicadores nessa área do desenvolvimento socioemocional, isso está sendo incluído no currículo municipal e do ponto de vista de uma nova maneira de trabalhar, acho que o exemplo talvez mais interessante é o que a gente tem trabalhado nos nossos laboratórios, que são os antigos laboratórios de informática e que nós estamos com o projeto de transformá-los em laboratórios de educação digital em que se possa ter uma nova prática pedagógica voltada para o trabalho de resolução de problemas, trabalho por projeto, inspirado na questão da cultura maker, na questão do erro, de aprender fazendo, e a gente quer levar isso como prática para o currículo municipal e cada vez mais para todas as escolas, a gente tem muitos professores que já trabalham de forma isolada com essas linhas de trabalho, que é você transformar a própria maneira da escola lidar e se relacionar com o aluno, deixa de ser aquele professor que transmite o conteúdo, porque esse conteúdo hoje ele está na nuvem, por assim dizer, quer dizer, ele está disponível, mas como que esse professor pode ser quase que um coach desse aluno para que ele aprenda fazendo, para que ele resolva problemas, para que ele erre e depois acerte e descubra o que aconteceu no processo, e tudo isso é um desafio muito grande, envolve toda a prática das escolas, mas a gente tem apostado muito em caminhar nesse sentido, e esses laboratórios de educação digital que a gente vai começar a colocar nas escolas municipais, vão ser os espaços por excelência para a gente tratar disso. Então, essas são um pouco as nossas apostas para o longo prazo. Ok. Daniel, boa pergunta sua, desafiadora. é difícil fazer uma projeção, mas no âmbito da nossa secretaria, quer dizer, nos últimos cinco anos aí, nós tivemos aí mudanças radicais, o Waze chegou, o Google Maps, onde a gente usava aqueles guias, acho que vocês nem, alguns aqui nem sabem do que eu vou falar, uns guias, porque tem um público muito jovem aqui, e eu quero continuar jovem, apesar da idade, convivendo com jovens, porque aí eu aprendo, aí eu tenho a minha atualização, mas sou da época do guia, que a gente fazia aí, o trabalho em cima, o taxista, uma coisa que desapareceu da cidade de São Paulo era chamar o táxi a cinco dedinhos, não existe mais, quer dizer, então é muito difícil prever. Eu falei de uma licitação de ônibus, e a lei hoje diz que eu tenho que fazer a licitação durante 20 anos, podendo prorrogar por mais 20. Há uma discussão para diminuir para 15 ou para 10. Eu não sei como é que vai estar o sistema de ônibus daqui a cinco anos, por conta de um aplicativo aí chinês, que é ônibus on demand. Enfim, eu não sei como é que vai estar o nosso sistema de transporte coletivo. Então as mudanças são muito rápidas, e o Waze, o Cabify 99, o Uber, chegou sem perguntar para o poder público, olha, posso fazer? Nós é que fomos atrás para poder fazer uma regulação. E como o secretário falou de manhã, quer dizer, nós tínhamos uma condição de monopólio do serviço de táxi, que tem aí 40 mil cadastrados, mas sabe lá quantos mil Ubers, Cabify e 99 estão aí. Então é muito difícil fazer essa projeção. O que a gente tem clareza é o seguinte, nós queremos fazer uma cidade mais harmônica, uma cidade para as pessoas, uma cidade que a gente consiga viver. Nós teremos pessoas que vão nascer, crescer e viver dentro do carro. Nós queremos convidar a maioria para que venha para o sistema de transporte coletivo, para que use os vários modos de deslocamento na cidade, oferecer exatamente isso. Eu acho que essa é uma política pública que a gente tem que permanecer. Eu acho que essa é uma política assertiva, correta. Agora, nós precisamos trabalhar muito para isso, as políticas públicas precisam ser perenes, não podem mudar a cada gestão, a cada... Não tem erro. As gestões todas são ótimas, cometem equívocos, enganos, como todas, tem coisas assertivas e boas, vamos fazer, enfim, vamos continuar, então, isso não tem problema nenhum. Agora, nós queremos uma cidade, e a gente está muito preocupado também com a questão das centralidades, quer dizer, nós estamos lançando hoje, na Secretaria de Desestatização, do Wilson Poit, uma política de concessão dos terminais de ônibus, porque nós queremos criar centralidades, nós queremos elevar um emprego e não como a gente criou uma cidade de 200 mil habitantes, cidade Tiradentes, onde não tem uma infraestrutura, não tem um emprego e ele vem trabalhar aqui na Avenida Paulista, no call center. Quer dizer, é cruel. E por que esse call center está lá? Porque também não tem infraestrutura, não tem desempenho das suas redes de fibra, da sua internet, tudo mais. Enfim, nós precisamos pensar também. O reflexo hoje da cidade, do trânsito, é o reflexo do uso do solo. Nós precisamos trabalhar esse uso do solo. Nós precisamos entender melhor. E isso nós estamos trabalhando e essa é a nossa visão. Bom, acho que deu o horário. Obrigado, Aline, Daniel, Irineu. Acho que a gente tentou dar uma rápida passada no que está sendo feito. e eu deixo aí o convite. Uma das características dos novos governos, dos bons governos e desse, é ser aberto. Ouvir. Tem canais, tem como chegar no governo, hoje é muito mais fácil. Procurem, ajudem, acho que estimulando um pouco do que se falou aqui, estimulem essa interação. É muito mais fácil reclamar na rede social ou na roda de amigos no bar do que ir lá e falar, escuta, tenho uma ideia. E, às vezes, ouvir uma resposta, olha, essa ideia a gente já tentou e não funcionou. Por quê? Porque, às vezes, a ideia já foi feita ou não dá certo ou não tem condições. Mas, muitas vezes, tem. É o tentar as 99 vezes. Então, aproveitem isso, aproveitem essa mudança mental do governo de ouvir, de escutar e vamos interagir mais. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado, pessoal. Só para nos despedir aqui, eu cheguei aqui hoje pensando assim, São Paulo tem um desafio, depois eu pensei, São Paulo tem uma oportunidade e agora eu saio daqui pensando em São Paulo tem uma obrigação. São Paulo tem uma obrigação de fazer isso não por São Paulo, mas fazer pelo Brasil, certo? Então, vou deixar aqui o Roberto para encerrar. Pessoal, obrigado. Só queria lembrar que a gente teve 18 especialistas aqui, 18 gestores e empreendedores, presidente da maior associação de startups do Brasil, vários secretários, várias secretarias. Acho que essa era a nossa proposta de ter essa densidade de conhecimento e de importância de pessoas. O evento foi todo gravado, nós tivemos quase 3 mil views live no Facebook, acho que isso que é importante e nós combinamos de compilar, então a gente vai pegar esses vídeos, vai compilar e vamos tentar extrair um paper a partir desses vídeos com um mapa de calor das palavras de o que mais foi falado, então foi falado muito em abertura, colaboração, porque o que o secretário Daniel nos pediu é eu tenho muitas coisas para fazer, essa foi a nossa ideia lá em dezembro, e o que eu faço primeiro. Então vamos ouvir as pessoas, acho que a gente conseguiu ouvir bastante gente, a gente vai tentar e vai conseguir construir esse paper mostrando, acho que um resumo de tudo que foi falado aqui. Então eu queria agradecer de novo as equipes da B3 e as equipes da prefeitura que auxiliaram na construção desse evento, ao Cristiano também pela colaboração aqui na condução e toda boa sorte para São Paulo até 2020 e adiante. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.